O grupo gritava palavras de ordem, principalmente contra a polícia, o governo e a Copa do Mundo no Brasil. Entre os cartazes exibidos, havia frases em inglês para chamar a atenção da imprensa internacional. Avenidas próximas à Cinelândia foram interditadas. O trânsito na região ficou complicado. Os acessos das estações central e Cidade Nova do metrô foram bloqueados por questões de segurança. Houve um princípio de tumulto. Mas o ato terminou sem maiores confusões.